Breaking news aqui no Live Basketball, pra você, olá olá, chegamos com o possível cenário de retorno da NBA. Acabou de sair a notícia agora, o Adrian Wojnarowski, repórter insider da ESPN, junto com o Chance Charania também, que reporta para o The Athletic A Stadium. O formato é o seguinte, 22 times de volta em Orlando, na Disney, naquele complexo da ESPN, que a gente já havia falado, noticiado aqui no site, mas vamos aos pontos, os pontos que o Woj destacou, que devem ser aprovadas na reunião de amanhã, quinta-feira, amanhã, dia 4 de junho, terá uma reunião definitiva, a 1h30 da tarde, no horário do Brasil, para resumir essa operação da NBA. Então vamos lá aos pontos. A NBA vai propor 22 times nesse cenário. Outros cenários foram discutidos também, a ideia de voltar os 30 times para terminar a temporada regular, voltar e ir direto para os playoffs, fazer aquela divisão de grupos lá, que a gente até falou nesse vídeo, no vídeo de ontem no nosso canal aqui, pode virar uma Copa do Mundo. Mas é o seguinte, o que vai acontecer com a NBA agora? 22 times vão jogar 8 jogos para terminarem a temporada regular. Para que eles vão jogar esses jogos? Para definir o posicionamento dos playoffs e o ranqueamento desse chaveamento aí que vai levar aos playoffs. Então, os 16 times, que quando foi suspensa a temporada em março, os 16 times, 8 do leste, do 8 do oeste, que estavam ranqueados do primeiro ao oitavo lugar, esses times estão garantidos ali nesse torneio, provavelmente também nos playoffs. Mais a adição de 6 times que vão brigar por esse oitavo lugar aí dos playoffs. O time que provavelmente vai enfrentar o Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA. São 5 times do lado do oeste, um time do lado do leste. Pelo lado do oeste, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings e San Antonio Spurs. Esses 5 times vão para Orlando também para conseguirem uma vaga nos playoffs da NBA. Pelo lado do leste, apenas um time vai ser colocado aí em prática para estar tentando tirar essa oitava vaga, que hoje é do Orlando Magic. O time que vai ser convidado, que vai ser incluso, é o Washington Wizards, que está 5 jogos atrás do Orlando Magic na tabela de classificação. Então o Washington teria que ganhar 6 jogos, o Orlando perder 6 jogos, e aí o Washington teria essa oitava vaga nos playoffs da NBA. Esse é o cenário que todo mundo está reportando nos Estados Unidos. Mais uma vez, a fonte, o Adrian Wojnarowski, que é um dos maiores insiders hoje da NBA, junto com o Chance Charania, os dois reportando que esse é o cenário. A NBA escutou todo mundo. A NBA ouviu diretores executivos, DMs, ouviu os jogadores, ouviu os técnicos, ouviu os fãs. Então a gente lembra, mais uma vez, NBA de volta, provavelmente dia 31 de julho, na Disney, no complexo da ESPN Worldwide. E, outra coisa, como possível jogo 7, né, todo esse calendário foi montado, também foi reportado ontem, possível jogo 7, o cenário seria o seguinte, dia 12 de outubro teríamos a final da NBA nesse mesmo lugar, caso aí a gente tenha os 7 jogos da série da final. Bom, o que a gente tem de novidades até o momento é isso, a gente vai ficar de olho, obviamente, contando com vocês. A gente tá no Twitter falando sobre isso o tempo todo no nosso site também, livebasketballbr.com, acesse o nosso site, entre no Twitter, Instagram, estamos em todas as mídias sociais, né, as redes sociais, pra vocês ficarem ligados e ficarem por dentro de tudo o que tá acontecendo. Mais uma vez aqui, se inscreva no nosso canal pra você também receber esses nossos vídeos, né, eu acho que o YouTube não tá notificando tanto, a gente tá com vídeo quase que todos os dias no canal, acesse que o nosso YouTube também se inscreva e ative o sininho. Essa foi um breaking news aí que a gente teve de notícias, amanhã provavelmente a gente vai ter a resposta final, e aí a gente vai entrevistar, conversar com algumas outras pessoas diretamente dos Estados Unidos pra ter uma ideia desse cenário, de como tá sendo tudo. Ainda tem entrevista com o Vitor Benitti essa semana, ainda tem entrevista com a Nani que jogou em Kansas. Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aqui, ative as notificações e é isso. Um beijo a todos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho